Tu, quando começou a fazer, teve um que deu certo, ou foi, tipo assim, tu foi testando? Teve algum que, tipo assim, esse foi o que virou, que, tipo assim, caralho, viralizou muito. Foi o primeiro que alcançou mais números do que o normal que eu alcançava. De quadro, dublagem e maquiagem. Qual foi o teu vídeo que tu disse assim, porra, esse aqui foi o que, eu acho que me levou pra outros ares. Me levou pra, né, impulsionar. Sempre tem aquele vídeo que ia dar mais que os outros. Então. Teve, assim, o primeiro que, porra, esse vídeo, meu Deus, tô falando pra... Sei lá, o primeiro que bateu um milhão. Primeiro que bateu, sabe? Deixa eu lembrar aqui, vê se... Pronto, tem. O do... Do drop. Você usou drop? Vocês lembram daquele? Eu já vi esse vídeo. Eu já vi, já. Sabe como é? Ô, mãe, que tem umas criancinhas, mãe. Quem usou drop? Ah, eu vi. Lembra? Eu lembro, eu lembro, lembro. Eu não sei se vocês lembram, mas... Eu lembro, não, eu lembro. Tipo assim, eu acho que tem vários influenciadores de fora também compartilharam esse vídeo. Pronto, foi. Esse foi o primeiro de dublagem que explodiu. E o meu primeiro de maquiagem que explodiu foi... Tu lembra, amiga? A bonequinha? Não. Não, foi a bonequinha, não. Foi aquele... Foi o primeiro vídeo teu que a gente fez de... De brega funk. Foi o primeiro que eu discutei. Foi. Que aí... Eita! Foi quando a gente conversou. Ela começou a trabalhar comigo, a gente conversou. E aí a proposta da gente era justamente essa. Chamar a atenção do povo de Recife. Que eu tava vendo que ninguém tava olhando pra mim. Aí eu disse, amiga, pra gente chamar esse povo de Recife, a gente tem que dar um tiro num foco certo, que é o brega funk. Sim. E aí foi quando o Neyfi viu todos os artistas. Teve, tem uma pessoa aqui, teve Lucas Brown. Poxa, eu fiquei louca. Foi Lucas Brown. Quando eu vi Victoria Kelly compartilhando meus estudos. Quê? Pronto, eu acho que foi quando eu vi. Pronto. Era que eu entendi, porque quando tava botando essa música de brega, aí eu... Aí eu não parei mais brega funk, aí foi. E aí foi. E aí foi.